MÚSICA 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 Problema no nariz. Eu falei que eu não ia colocar no nariz. Falei ou não falei? Falei, eu falei. Falei, eu falei. Não vá não, não vá agora não. Falei, vai mais um tiquinho. Não vá agora não. Não, não. Cara do tinto de raminho de mel, né? Eu vejo quanto é hoje do mês, quanto é hoje do mês, sei lá. Você não me quer, você não me quer. Diga um recado aí para a Mauri. Diga um recado para a Mauri. Diga um recado para a Mauri. Não, não é? Não, não é? Oi? Vai torrar massa para Brasília, não? Entendeu? Espira, rapaz, ela sabe, é? Eu ia torrar massa para Brasília, viu? Cala, arrachar o massa para o bicho do rosto. Não, não é? Alegra. Que riquíssimo. Diga um recado para a Mauri. Diga um recado para a Mauri. Não, cansa o bicho. Andando, cansa o bicho. É um recado. Fala, Renato, diz para a Mauri que vem aqui. A minha mulher é uma mulher do fim, mano. Quem é que eu estou aqui? Fita com a Mauri que diz. Cadê ela? É um recado, a minha mãe não... Ela não está lá, tem recado, mano. Não tem recado aqui. Está aqui, mas vamos passar no outro dia que eu não estou saindo o vídeo. Sim, presta. É gente, tem que ir andando. Já tem a minha mãe. Eu não sei o nome de ninguém aqui dessas bandas, só da Simone. Vai falando aí, ó. Tu é o? Eu sou da I. Você é a? É a Simone. Hã? A Érica. A Simone. E lá? Diz teu nome. É o Vécio. É o Vécio Neto, é? Diz teu nome. É aquele que o Chico falou que é um cabra muito sem vergonha. E aqui? É o Silas? Não, né? Diz teu nome, Zonaio. E aqui é o Silas. Isso aqui é o Silas Patinhas, filho do Peba, né? Peba velho de carrasco. Colira no olho espinho aqui, mano, que está chorando. Como é que é isso? Não tá danando um X-prova? Não. Fala o que tu tava falando, que tu tava falando, né? Fala mais forte nessa cor, não fala não, não fala isso aí Né, né? Quem tem o que tu tava dizendo com ele? Não? Não, não recado pra ninguém Tu tava com ele, né? Que teu nome, Ibael? Diz teu nome, meu amor E eu mando ver que eu não me falo, aí Fala, meu Deus Fala, meu Deus, ar, mano Fala, meu Deus Tu deixa um bicho Fala, meu Deus Ah, que o que, meu Deus? Fala, meu Deus Fala, meu Deus Fala, meu Deus Fala, seu carro man Milk Fala, meu Deus Não vem quem tu vai mandar pra dizer que tu é maluqueiro Não, não, não! Manda o Jorroni vir dizer o nome de Jorroni Diz teu nome, menino! Para, menino! Para, menino! Teu nome é Tiririca? Tiririca, rapaz! E aquele cabra ali que puxa a massa, leva a massa, puxa a massa, leva a massa Quer falar alguma coisa para a Mauri? Ou então para a Liduína? É Liduína, né? Não, para a Liduína, diga ela que eu não sei como é de rolar, não Hum O que mais? Não vai dizer nem O dinheiro que eu abraço bem grande Não, mas daí não vejo que eu mando E para a Maduzã, tu vai dizer o que? Para a Maduzã Ele vai dar um abraço bem bom, você vai dar um abraço Vem, dá um abraço Lá manda um abraço bem Hum Ô, bugadão Oi Vamos lá para o Amauri Para o Amauri, para a Lapatu Ah, pois está aí Quem é esse aqui, hein? Eu De quem? É o Novinho, né? O Cachorro, né? É o Novinho Ah, não veio não? É o Amauri Ô, Amor Medong Amor é lindo É? Tem Tem um cara poderoso né mas vira a cara pra cá um pouquinho né ô bicho isso pra que? vou pra cá oh caba vai sem vergonha e aí Então, o Cearinho quer pegar bem, né? Não, eu tô rindo, né? O Cearinho só deve comer farinha, ó. É, hein? É que a gente tem que pegar a fita do Amarelo também. Não. Olha o dinheiro que está aí, só do rito. Não, não, não. Fala com a regra. É, tá. Vamos lá, cara. Pra passar a fita do Amarelo. O quê? Aí que vem para lá. Ele sentou o saco e disse assim, Luciano, me empurra aqui. Ele disse assim, eu não, tu tem coragem. Não, tu tem coragem de me empurrar aqui? Ele disse, não, não tem, não. Mas ele tacou assim dentro. Foi, né? Foi? Foi? Foi, foi, foi? É um, é isso. Hum? Já vejo qualquer um aí que é bonito. Boa. É, essa catista boa ferramenta. Irmão! 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 Que é? Que é, ó. Tem, tem, tem. Qual é isso? Qual é? E aí, cabeça encarnada. Diga. A luz pula aí dentro. Eu não. O deputado é o federal, não é ele? Nossa, o bicho que não mata. Oh, cabra doido. Pronto. Pronto? Pronto. Olha pra baixo. Ai, mamãe. Ai, que eu pego. Ai, que eu pego. Sai daí. Sai de baixo, sai de baixo. Bastou, Cílio, sai daí. Ufa. Sai do meio, meu filho, não amassar a sua cabeça. Se lascou ali. Acaba vai ser vergonha, não é, rapaz? Pois é, né? Gravar as baixas também, não é? Não é, não é, não é? Isso aqui é jamelão, não é? Isso aqui é jamelão, não é? Hum, você é iguela? É seriguela. A galinha está neto, né, daqui? Vamos tentar. Onde é tu? É, vamos tomar uma ali. É o que nós vamos lá. Opa. Carvalho. Oi? O meu. Vamos ver. Cadê tu? É, esconder. Vamos, vamos... A mulher está em vergonha. Mano, vamos amar uma maluinha ali, nós bebe. Não, mas lá em casa não dormindo, velho. Papai, volta aqui. Tem uma... Tira a mão na boca, de vergonha. Você é razão que ela faz. Ei, mãe. Ainda está de cofre, passou ali o vindo. Vem na porta do Eduardo Evalcê, mas vem tu está de coçóis, ou assim. Agora você pegou o tempo. Coruguesa. Depois vende pertinho. Salaquême. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Oi, quem que tá me chamando aí? Ninguém não. Essa mulher tá uma amorosinha, né rapaz? Bichinha, tão inocente, tão pequenininha, né rapaz? Hoje de ação, né? Ô, tristeza. O arame, a raça dele todinha, a raça é de porro. É, tá bom. A raça é de porro que é... Beba, que dia a galinha? Amanhã? É. Opa! Opa! Vou medir na farinha. Já tá pronta, já? Já tô louco? É que eu posso subir, é? Vou botar no saco. Botar no saco? E aí? E aí, eu só. É, comando? É, eu tô comando, ó, eu tô comando, ó, vim, a gente pode virar, ó... E aí, Zé Pereira, espia, espia, espia. Espia, 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 espia. Não, criança. Dá uma marinhazinha, rapaz, dá uma marinhazinha. Não presta não, rapaz. Presta, rapaz, dá uma feimadeira. Dá uma peidadeira boa, né? Ai, filho, ai, filho. É doido, né? Vamos aqui a comer longuinho. Tá tudo, vai tirar um pouco. A comer longuinho, tem que ter uma carne danada. Estragou. Tô fazendo. Eu vou subindo. Eu pego um pouco. Suba, meu filho, que eu pego lá. Espia, espia. Cachorro, fone. Sobe não? É dané, fone. Não, né? Olha, cara que ele me pote o cachorro dele. Capacete. Ele ainda vai na pele da galinha. Aham. Mas não roubaram mais ele, não. Não. Corta, papai. Roubaram a bicicleta dele e de uma pereza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou fazer um beijão aqui pro palco. Tá bom, tá bom. E eu roubando, meu filho. Ei, sai daí. Eu vou ser aí. Pode sair. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair, né? Oi, Cunha, rei. Vou dar só o marco, ó. João. Tá vendo, Cunha, rei? Sai daí. Ei, Dané. Oi. Faça mais um pouquinho pra cá. João, tira esse outro aí de trás. Onde vai? Aonde? Então vai se mal, lá em cima não. Onde? Hã? Lá na serra? Sim. Eu vou, mas é só amanhã de manhã. Fala, Peba, véi. Parece que eu vim naquela, hein, Né? Muito bem, Tatulinho. Tem uma aquelas rolinhazinhas, ó. Cadê? Tá aí, ó. As rolinhazinhas. Tá lá em cima do cor. Tá bom, tá bom. Sangue de boi. Tem uns cunhãozinhos. Vocês vão criar, não vão? Vamos. Vamos. É, a primeira das bichinhas não morrem. É, eu sabia. É o Peba, é o Tubi, é o Tatu. O Ricardo não remessa no lajeiro ali. O Ricardo, o Jacinto fez calma aí. Vamos lá e o Ricardo fez calma aí. O Ricardo fez calma aí e o Ricardo fez calma aí. Fala, Marcos. Isso aqui é paciente. Que tu quer me amar o dedinho? É pau, né? Não. É doma. É doma. É doma, filho. É, então isso. Mas não é pra todo mundo ficar com o círculo, não. Mas rapaz. É uma inveja. Fica, não. Pode dar dinheiro tão latinho, não. Tá inveja, não pode tirar isso aqui. Quer? Eu quero. Eu não dou. Deixa o cartinho. Eu quero. Ele pensa que não tá bem alvinhinho de curma. Nem pouquinho, só não. Só tem uns quatro litros. Sacanagem. O cavalo te leva ali te dá um banho. Passar a mão? É. É, te dá um banho. Só passando a mão, Zé Neto. Isso que vai ser zero. Boa. Você vê esses caras lá, Zé Neto? Não foi, Neto? Passou assim. Passou assim. Rapaz, mas é de repente. Sem palhinha. Mas quero pegar um... Não dói nada. Acendeu a luzinha? Acendeu? Acendeu? Correto, tem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se tiver muito longe, você pode aproximar com esses tex aí do seu dedão. Deixa o dedo aqui, ó. Tá boa. Tá muito bom. Tá 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 bom. Quem que é? Que o velho? Que olho. E é do pedindo aí, hein? Vai para a estafão. Não sai. Tão pelejando para a對了 da Chagra, mas a bichinha não acha. Vira o namo. Não tem muita coisa que tu tem. Fazia negar que tá desejando comer beijinho no Brasil. Fazer um gato com gofinho da outra. Com foto do Mauri. Bom, que dominou nosso. Si! Coisa mais linda! Tu é, na mão, a Mari, não. Só que! Vamos lá. Ei, tia, papai aí. Tia. Ai, papai? Ai, papai. Ai, papai, não é bom, meu irmão. Ai! Eu não vou fazer, ó... Delãozinho. Papai. Vem, Chagui. Vai comer ou? Só eu. Vai deixar o pintão. Vai, chagui, não. Pai. Pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Não, não. Chilito. Aqui. Farinha? Não. O que? Rapadura? Não. Chilito. Chilito? Sim. Chilique? Não quero não. Obrigado. Ah, não é bom? Que privilégio, moleque doido, morar na beirada de uma montanha, bem no pé de uma montanha. Que é pra quem pode, não é pra quem quer não. Presta atenção. Tem uma pedra? Hum. Tem uma pedra. É mais ou menos do tamanho dessa casa. Aí tem uma casa em cima. A Mãe, tem uma pedra. Tem uma pedra lá Fundamenta. Eu acho que é maratório... Nós vitoral hoje. Deixa o copo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, Darlene. Tchau, Darlene. Tchau, Simone. Tchau, cabeça de lata.